Não me visita, que olhasse a ser passageiro Alguém navio cair a ter feito pra mim Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Tava jogado em mim, beijando a casa toda E de coração esqueci, o lindo barrigado O galé já se laçou, mas não se limpeu Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Tava jogado em mim, beijando a casa toda E de coração esqueci, o lindo barrigado O galé já se laçou, mas não se limpeu Não me visita, que olhasse a ser passageiro Não me visita, que olhasse a ser passageiro E de coração esqueci, o lindo barrigado O galé já se limpeu Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Tava jogado em mim, beijando a casa toda E de coração esqueci, o lindo barrigado Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro E de coração esqueci, o lindo barrigado Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Tava jogado em mim, beijando a casa toda E de coração esqueci, o lindo barrigado Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Lavei a roupa de cara, caí de fecheiro Ela me deu o sol, vou perdido sem você Quem me amava de verdade Se pensou e bateu a casa Já tem alguém que me adora Falou em mim, beijando a casa O que eu já tinha em casa E tenta saudade dela Falou em mim, beijando a ela Pra dizer que tô sofrendo Existe, ela aprendeu Sorrindo, me respondeu Aceita, que dói medo E tenta saudade dela Falou em mim, beijando a ela Pra dizer que tô sofrendo Existe, ela aprendeu Sorrindo, me respondeu Aceita, que dói medo Eita, que dói medo Tenho tanta liberdade Mas outro amor Pra mim não serve É como um bicho ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde E tenta saudade dela E tenta saudade dela Chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existe, ela aprendeu Sorrindo, me respondeu Aceita, que dói medo E tenta saudade dela Chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existe, ela aprendeu Sorrindo, me respondeu Aceita, que dói medo Aê! Valeu, família! Valeu, família! Valeu, família! Três a cá! Trabalho! Uma salva de palma! Obrigado, amigo! Obrigado! Obrigado pelo espaço! Uma salva de palma pro Doutorzinho! É quem me deu teu coração Nunca faz mal a ninguém Onde vem do meu mundo Porque Deus me quer bem Quando eu chego lá no céu Que é doido em Nazaré Que é a salvação também Quando eu chego lá no céu Que é doido em Nazaré Que é a salvação também Quando a lua e a estrela Brilhando no infinito O que Deus deixou no mundo Hoje eu sempre fiz bonito A chuva morrendo a terra Deus manda dançar e beija A chuva morrendo a terra Deus manda dançar e beija A chuva morrendo a terra Quando eu chego lá no céu Que é doido em Nazaré Deus me derrubou a natureza Nasceu no sol que beleza O nível para o dia Deus me derrubou a natureza Nasceu no sol que beleza O nível para o dia O nível para o dia Deus me derrubou a natureza Somente com longe Minha amiga do se vida O que Deus está fazendo O som quente faz todo dia Viver de quanto eugunto Ficando que pode até matar o céu Que pode até matar o velho Que se mata a camada amém Quanto mais eu quero fumar, minha nega só me faz Pega essa dor que entra, é a deus a dor que faz Minha nega só me faz, não te querendo mais Minha nega só me faz, é a deus a deus a deus Minha nega só me faz, é a deus Minha nega só me faz, é a deus Minha nega só me faz Taylor Minha nega só me faz Música Muito obrigado Uma salva de porta para o Major do Forró Essas dicas são minhas Música 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 Música